Oi, será que você pode falar comigo agora? É que faz um bom tempo que eu quero falar com você. Aliás, semanas. Ih, andou tão ocupada ultimamente. Mas, Gila, o que foi? Ah, vá. Depois que ficou famosa, você nem lembrou do meu aniversário, que foi ontem. Você sabe, né? Vida de celebridade não é fácil. Academia de manhã, aula à tarde e inglês à noite. E isso quando não tem gravação. Poxa, você bem que podia ser como era antes, né? Eu sinto tanto sua falta pra conversar, se divertir. Como era antigamente? Faz assim, liga e aparece 999-8283-412. É da minha assessora. Ela vai tentar agendar uma horinha pra você. Ok, agora eu tenho que ir. Tchau! Nossa, que coisa. Eu acho que eu nunca vou querer ser uma celebridade. Parece muito complicado.